Nós estamos no século XXI e a utilização de ferramentas tecnológicas são importantíssimas, principalmente dado o potencial de desenvolvimento econômico e produção que o Brasil tem e a grandeza do seu povo. Nós não podemos continuar utilizando as mesmas ferramentas tecnológicas do século XX ou do próprio século XIX. Nós estamos no século XXI e o Brasil precisa ficar passo a passo com as demais nações desenvolvidas que utilizam de ferramentas tecnológicas atuais. E o Brasil tem esse potencial dado o capital intelectual da nossa academia e do nosso próprio povo. O Brasil poderá sim trazer desenvolvimento tecnológico que se coloque ao lado daqueles países desenvolvidos. Legenda por Sônia Ruberti